Bom dia a todos, bom dia a todos os torcedores do Botafogo, venho aqui a imprensa também que está aqui presente, anunciar a contratação do Pedro Costa, Pedro é um lateral direito que vem se destacando na Série B, o ano passado, nos outros anos pela Tombense, esse ano pela Série C também foi um dos destaques da equipe, ele é bastante acompanhado por nós já há algum tempo, pelo Botafogo, por mim também, e trazemos ele com muita convicção de que vai poder nos ajudar bastante, ele é um lateral que tem um bom porte físico, é um lateral que gosta de apoiar, tem um bom trato com a bola, tem uma qualidade técnica interessante, também tem um poder de marcação muito bom, a gente acredita que ele possa, junto com os demais aqui da posição, que já estão no grupo, agregar bastante nesse segundo turno conosco. Ele tem algumas conquistas bastante interessantes, como vice-campeão, campeão potiguar, campeão do interior, semifinalista do Campeonato Mineiro, e sempre sendo uma das peças mais importantes da Tombense nos últimos anos. Então, gostaria de dizer que é um imenso prazer te receber aqui, Pedro. Seja bem-vindo, você vai ter todo o nosso apoio para poder desenvolver seu futebol, seu profissional, e tentar atingir o melhor nível de atuação que você possa, está bom? Muito obrigado, Tânio. Pedro, bom dia, seja bem-vindo a Ribeirão Preto, sou o Reginaldo Ecares, do Tati Esportes, e eu queria que você já passasse então para a torcida botafoguense, que ainda não conhece o Pedro Costa, as suas características, como foi essa chegada no Botafogo? Bom dia, sou um lateral ofensivo, mas priorizo também a marcação, que o primeiro fundamento do lateral é marcar para depois atacar. Então, eu tenho essas valências comigo. A torcida pode esperar um Pedro Costa que vai se entregar, que vai honrar a camisa. Às vezes, a qualidade dentro de campo, ela não sobressai, mas a vontade não pode faltar. Então, eu venho com essa dedicação, essa vontade. Para mim, é um prazer enorme estar vestindo a camisa do Botafogo. É um clube grande do interior, de São Paulo. Então, eu estou muito feliz e quero dar o meu melhor aqui para conquistar os objetivos do clube. Pedro, bom dia. Eu sou Luiz Augusto, aqui da Rádio CBN de Ribeirão. Você está treinando aqui desde a segunda-feira da semana passada, né? Isso. E existia aquela possibilidade, a expectativa de que você pudesse até ser relacionado para a partida contra a Chapecoense, só que acabou não acontecendo. Você precisava ainda, ou precisa ainda, de um tempo maior para se adaptar? É questão física também, apesar de estar jogando na Série C na Tombense. Em relação a isso, houve já uma conversa com o próprio Paulo, para o seu aproveitamento já na próxima rodada. Bom dia. Cheguei na segunda-feira, como é o protocolo da equipe, então o professor optou por não me levar para eu fazer os exames, tudo certinho. Você falaram que estava precisando e tal, mas tem que seguir os protocolos do clube. Também não é chegar assim, ah, é bagunça, não é. Então o professor optou por não me levar, estava aqui, estava torcendo bastante, acompanhei a partida, passando forças aos meus companheiros e era a opção dele, entendi, continuei trabalhando e espero agora na próxima segunda-feira estar em campo para poder dar o meu melhor e ajudar a equipe. Pedro, bom dia, Vinícius do Globo Esporte. Gostaria que você falasse, você estava jogando no Tombense até agora, Série C, as principais diferenças da divisão da Série C e agora você vem para jogar uma Série B. O que você já acompanhou da Série B e pode falar dessas diferenças entre o nível dos campeonatos? Bom dia, camarada. Ano passado eu estava na Série B também, com o Tombense, acho que, como o Toninho falou, eu fiz uma boa Série B ano passado e a diferença, hoje em dia não tem muito essa coisa de diferença, acho que bem lá para trás as pessoas menosprezavam muito as séries mais inferiores, mas hoje em dia está um nível muito elevado, tem times bons na Série B, na Série C também e a gente está vendo aí como o futebol está evoluindo, então eu acho que não tem muita diferença diferença, porque tem grandes jogadores na Série C também, quanto na Série D também, a gente vê aí os times que estão vindo aí, estão vindo bem forte, então acho que o futebol em si está num nível muito bom e acho que todas as categorias, todas as séries assim é um nível muito bom. Pedro, você chega como um lateral de origem e o Botafogo vem fazendo até, podemos dizer assim, talvez não na cabeça do Paulo Gomes, mas da imprensa, vem fazendo algumas improvisações, talvez com o Negueba ali, que não é um ala de origem, também com o Matheus Costa, que é um zagueiro, às vezes cai ali pela direita também, e o Alisson, que é o principal lateral direito do Botafogo, está contundido, sofreu a cirurgia, e o Tássio não vem se firmando como titular no Botafogo. Então eu queria que você falasse então para a torcida botafoguense, você já conhece esses atletas do Botafogo, o que você viu deles que fazem essa sua função, e se você já está preparado para assumir a camisa 2 do Fogal no próximo jogo? Ah, tipo, eu não tenho muito o que falar dos meus companheiros, cheguei agora, entendi, entendeu? Vem, falaram que estão na carência, entendeu, lateral, e eu venho para multiplicar, né, para somar, para multiplicar com meus companheiros. O Negueba vem jogando ali, vem jogando bem, um bom jogador, mas eu estou trabalhando, se for eu que for jogar ali, vou dar o meu melhor, o professor que escolhe, eu não vim para ser titular, tem que ser titular, não, vim para mostrar meu trabalho aqui, e quem escolhe é o treinador, então vou sempre respeitar meu treinador, se ele achar que eu tenho que jogar, eu estou pronto, eu estou pronto, vim treinando, estou treinando, não fiquei muito preparado, e estou apto a jogar, se ele vai me colocar em campo ou não, já é ele, então eu não posso passar por cima dele, é o que ele sempre tem que respeitar as ordens dele, e eu estou pronto, a torcida pode contar comigo, estou já 100%, quero muito jogar, quero muito estar em campo, ano passado eu vim aqui contra, e sofri a pressão da torcida, e esse ano eu estou a favor, então eu quero que a torcida também nos apoie bastante, é muito importante, eu sofri a pressão contra, agora eu quero sofrer uma pressão boa a favor, então pode contar comigo que eu estou para dar o meu melhor aí. Você veio naquele 0x0 com o Chamusca, que era o técnico ainda do Tom Benz, você chegou talvez a conversar com ele sobre o Botafogo, ele passou aqui no Botafogo no ano passado, depois que saiu do Tom Benz também, e queria saber de você a respeito do tempo de contrato, é um tempo curto até o final do ano, se já há alguma conversa, ou a sua expectativa é de continuar para o ano que vem, você tem compromisso para voltar para o Tom Benz, para jogar o Mineiro por lá? Questão de contrato, entre a diretoria, no Botafogo e meus empresários, eu venho para trabalhar, se aí a opção fica entre eles, por mim eu fico, jogar um Paulistão é sempre bom, mas é o que eu tenho que fazer dentro de campo, eles vão confiar em mim, eu fazendo o meu trabalho dentro de campo, eles estão confiando, já viram o meu futebol, mas eles querem ver agora vestindo a camisa do Botafogo, então eu tenho que fazer tudo de novo, tenho que buscar, espero, espero ficar assim, se quiser prolongar o contrato aí e ficar, depende do seu Toninho também, e eu estou aí para dar o meu melhor e buscar. É só aproveitando, desculpa viu Pedro, ele tem uma opção de compra, com um contrato já a caso, a gente exerça essa opção de compra ao final do campeonato, esse contrato futuro dele já está acordado inclusive, então é uma questão dele, de nós ao final da competição avaliarmos se temos condições de cumprir o que está no papel e se temos a intenção de exercer essa opção junto à Tombense. Igual, parecida. O Chamusca foi meu treinador lá, ano passado quando eu vim jogar aqui, eu acho que ele já estava aqui, se eu não me engano, acho que ele já estava aqui. Ah, verdade, verdade, foi o Tanajura. Depois eu não falei com ele, ele não me passou nada do clube, assim, cada um seguiu sua vida, mas eu tenho um carinho enorme por ele, tenho admiração pelo profissional que ele é, e espero que ele esteja bem onde ele estiver, está lá para fora, se eu não me engano, e é o cara que eu tenho meu respeito. Pedro, esses dias que você já está aqui treinando, o que você pode dizer talvez do esquema do Paulo Gomes, ou metodologia de trabalho, você já tinha trabalhado com algum técnico de fora alguma vez, se é realmente diferente, e se você sentiu que o teu futebol se encaixa a esse esquema e ao elenco que está aqui? Eu treinei, acho que uns três dias com ele, assim, que logo eles viajaram, né, treino na parte, é interessante, eu nunca tinha trabalhado com o europeu, assim, e é um treinador que exige muito as coisas básicas do futebol, né, que hoje em dia muitas pessoas não priorizam muito. e eu vejo, assim, eu vi, acho, nesse dia, né, que lá de polícia europeu é constante de passe, essas coisas do domínio orientado, de pressão, assim, aqui no Brasil já tem, mas lá fora é algo que é primordial, né, a gente vê nos times europeus aí, a quantidade de toque de bola, fica com a bola, então é um treinador que preza isso, e a formação é boa, eu gosto de atacar e jogar de ala também não é ruim, né, mas espero me encaixar, assim, na equipe, para poder ajudar, estou muito feliz, e espero ter êxitos aqui também, e com meus companheiros, o grupo é muito bom, muito bom, foi muito bem recebido, é, vejo nada diferente no grupo, assim, de, ah, um contra o outro, é um time muito fechado mesmo, que trabalha, foi muito bem recebido, aí tem alguns times que não são assim, e eu creio que a gente tem muita coisa pela frente ainda, e sei que a gente vai conseguir coisas boas aí na competição.